Animais na Minha Mão, de Andressa Routes Desenhando minha mão, devagar vou construindo Risca aqui, contorna ali, um animal vai surgindo Fora da água não pode ficar, tem muitas cores para alegrar Pode ser grande ou pequenino, que na água faz seu caminho O animal é o peixinho Risca aqui, contorna ali, um animal vai surgindo Tem fama de valentão e juba de montão O animal é o leão Risca aqui, contorna ali, um animal vai surgindo Do casulo ela sai batendo suas asas Tem branca, vermelha, colorida e violeta O animal é a borboleta Risca aqui, contorna ali, um animal vai surgindo Ela é perigosa e venenosa Anda rastejando e se dobra O animal é a cobra Risca aqui, contorna ali, um animal vai surgindo Tem um pescoço bem comprido Come frutas, folhas e até alfafa O animal é a girafa Risca aqui, contorna ali, um animal vai surgindo Tem dentes afiados, gosta de tomar banho de sol e morder o nosso pé O animal é o jacaré Risca aqui, contorna ali, um animal vai surgindo Tem um casco duro, anda bem devagar Não consegue uma fuga O animal é a tartaruga Risca aqui, contorna ali, um animal vai surgindo Faz miau, miau e bebe um leitinho O animal é o gatinho Agora é a sua vez de criar um animal com sua mão Risque aqui, contorne ali Que animal vai surgir E não esqueça, curta esse vídeo e se inscreva no canal